Olha só que integral definida e interessante que eu trouxe para vocês. 2 elevado a 10 vezes e elevado a x mais 2, dividido por 2 elevado a 8 vezes e elevado ao quadrado dx. Não é tão difícil quanto parece se você usar as propriedades básicas da matemática. Convido você a pausar o vídeo e tentar resolver. Bom, agora então vamos resolver juntos. Eu tenho aqui 2 e aqui base 2. Então, bases iguais têm uma propriedade que me permite compactar isso. E temos também e e e, são bases iguais. Igualmente, eu posso compactar com a mesma propriedade. A propriedade que eu me refiro está aqui para quem não está lembrado. Então, copiando 0 a 2, 2 elevado a 10, estou fazendo m e n. O m é o 10 e o n é o 8. Então, 10 menos 8. O que eu fiz foi aplicar isso para o lado de cá. A mesma coisa aqui, vezes e elevado a x mais 2. E aí, este 2 é o nosso n de baixo, vai passar para cima um sinal trocado dx. Está ficando bem mais simples agora. Já não está tão assustador. Então, integral de 0 a 2, 2 elevado a 10 menos 8 é 2. E aqui dá para cortar, olha só. Ficou bem mais simples. 2 elevado a x dx. Esse 2 elevado a 2 é 4. E eu posso passar para fora porque é uma constante. 4 integral de 0 a 2 e elevado a x dx. Existe já um padrão para isso aqui. Para quem não se lembra, aqui está. Integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais a constante. Isso é de tabela. Mas, o que eu poderia fazer? O 4 que é a constante fica. E aí, então, eu coloco e elevado a x. A constante não vai ter porque ela é definida. Só tem constante quando ela é indefinida, como está aqui. De 0 a 2. Podemos agora substituir primeiro o 2 dentro do x. Vai dar 4 e elevado a 2 menos e, agora substituindo o 0 dentro do x, ele vai dar 0. E elevado a 0 é 1. Então, 4 que multiplica e ao quadrado menos 1. Aí está o resultado. É um número, por mais esquisito que seja, é um valor numérico. Qual é a resposta certa, então? Resposta certa, então, letra B. Se você gostou do vídeo, dê like, divulgue entre seus colegas e inscreva-se no canal. E com isso, então, eu agradeço e conto com vocês. E aí, então, eu vou fazer o vídeo, dê like, divulgue entre seus colegas e inscreva-se no canal. Então, eu vou fazer o vídeo, dê like, divulgue entre seus colegas e inscrever-se no canal. E aí, então, eu vou fazer o vídeo now.